Olá, eu sou Nilson Antônio Brenna e vou ministrar para você este curso O Sermão da Montanha. Antes de iniciar o curso, vou te fazer uma breve apresentação minha. Sou bacharel em Ciências Biológicas na modalidade Análises Clínicas pela Universidade São Judas Tadeu, no bairro da Moca, em São Paulo, em 1994. Sou autor do livro Câncer, Sugestões de Pesquisas Científicas para a Sua Cura, onde apresento 72 sugestões de pesquisas científicas a serem desenvolvidas por médicos, químicos, biólogos, etc. Enfim, há um cientista que tem à mão um laboratório para trabalho para encontrar a cura do câncer. Este livro já está na 5ª edição, revista e ampliada. Sou também autor do livro A Chuva Ácida e os Seus Efeitos sobre as Florestas. Este livro tem um apêndice que fala sobre as consequências da chuva ácida à saúde humana e um segundo apêndice que explica sobre o efeito estufa, aquecimento da terra e mudanças climáticas. Este livro já está na 2ª edição, revista e ampliada. Sou também autor do livro Como Parar de Fumar? Dois Métodos para Abandonar o Cigarro. Este livro tem um apêndice que apresenta o sistema respiratório humano e um segundo apêndice que traz excelentes resultados de pesquisas científicas que afirmam que a brócolis pode ajudar a recuperar os pulmões do fumante que desenvolveu DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, conhecida popularmente como enfisema, uma doença muito comum em fumantes. É claro, a brócolis pode ajudar caso os pulmões não estejam muito avariados. Sou também autor do livro A Santíssima Trindade e a Astrologia, onde trago novas explicações sobre os aspectos do Pai, do Filho e do Espírito Santo, falando ainda de uma possível relação dos signos astrológicos com seus respectivos aspectos da Santíssima Trindade. Este livro já está na segunda edição, revista e ampliada. Este livro, A Santíssima Trindade e a Astrologia, eu também traduzi para o idioma inglês e publiquei a obra com o título The Holy Trinity and the Astrology. Atualmente, apresento o programa Reflexões sobre Jesus na Rádio Mundial FM 95,7, em São Paulo, capital, onde falo sobre Jesus e a Bíblia Sagrada. Vamos agora iniciar o curso? O Sermão da Montanha encontra-se na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus e duplicado no Evangelho de Lucas. O Sermão da Montanha encontra-se fragmentado ao longo de todo o Evangelho de Lucas. E o Sermão da Montanha encontra-se unificado no Evangelho de Mateus, constituindo-se pelos capítulos 5, 6 e 7 inteiros, capítulos estes de Mateus, que serão, então, o objeto de nosso estudo. Vamos conhecer os fatos da vida de Jesus Cristo que precederam o seu Sermão da Montanha, segundo o relato do próprio Evangelho de Mateus. Jesus Cristo já havia sido batizado por João Batista. Jesus Cristo já havia sido tentado pelo diabo no deserto. João Batista já havia sido preso. Jesus Cristo já havia escolhido discípulos. Jesus Cristo percorria toda a Galileia e ensinava nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino de Deus. Jesus Cristo curava todas as enfermidades e moléstias do povo. Sua fama correu toda a Síria e traziam a Jesus Cristo todos os que padeciam, doentes, endemoninhados, lunáticos, paralíticos, e Jesus curava todos. A discussão sobre o local exato onde ocorreu o Sermão da Montanha é muito grande e muitos locais são alvo de estudos. Entretanto, tradicionalmente, considera-se como o local onde Jesus Cristo proferiu o Sermão da Montanha como sendo o Monte das Bem-Aventuranças, também conhecido como o Monte das Beatitudes. O local é visitado atualmente por turistas do mundo inteiro que desejam conhecer o monte onde Jesus apresentou a sua doutrina. Do alto do Monte das Bem-Aventuranças é possível ver a planície de Genezaré, o Monte Tabor e o Pico Nevado do Monte Hermon. No passado, chamava-se Monteiremos, localizado entre Cafarnaum e Taba, muito próximo do Mar da Galileia. Havia dez cidades no lado leste do Mar da Galileia. Ao conjunto destas dez cidades dava-se o nome de Decápolis. A Decápolis ficava na fronteira oriental do então Império Romano, na Judéia e na Síria. Ocorreu que uma multidão seguia Jesus Cristo, vinda de Decápolis, da Galileia, de Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão. E Jesus Cristo, vendo a multidão, subiu ao monte, seus discípulos se aproximaram e Jesus Cristo começou então a proferir o Sermão da Montanha. Como havíamos dito, o Sermão da Montanha encontra-se fragmentado ao longo de todo o Evangelho de Lucas. Aqui em nosso curso, vamos utilizar para estudo o Evangelho de Mateus, onde o Sermão da Montanha encontra-se unificado nos capítulos 5, 6 e 7 inteiros. O Sermão da Montanha é um texto contínuo, como os versículos encadeados entre si. Para fim didático, podemos dividir o Sermão da Montanha em nove partes. 1. As bem-aventuranças. 2. A importância dos discípulos. 3. Modificação de alguns preceitos do Antigo Testamento. 4. Como dar esmolas, orar e jejuar. 5. O amor às riquezas em contraposição ao Reino de Deus. 6. A necessidade de auto-aprimoramento. 7. Deus atende pedidos e dá a cada um segundo as suas obras. 8. Os cuidados necessários para entrar no Reino dos Céus. 9. A necessidade de guardar e executar os ensinamentos de Jesus. Nos vídeos seguintes estudaremos cada uma destas partes do Sermão da Montanha, trazendo para você uma explicação de cada versículo. Bom curso! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto